Alô amigos, hoje eu vou falar sobre rotina e disciplina. Você quando acorda, qual o primeiro pensamento que vem? Para mim, normalmente é gratidão. Obrigado, acordei. Estou vivo, estou no mundo ainda. Então vamos nessa. Vamos dar aquela caminhada, vamos fazer aquele aeróbico em jejum. Um, 30 minutos, pensando só coisas positivas e manter a sua rotina. Se possível, uma rotina saudável. Depois da caminhada, café da manhã, ovos que é muito importante, frutas, enfim. Vai trabalhar, depois do trabalho vai para a academia ou antes do trabalho. Você já acorda bem cedo, 5 e pouco da manhã. Aí vai para a academia, treina, musculação, importantíssimo. Depois vai trabalhar. Aí, um dia, e aquela comida saudável, né? Sempre sem gordura, sem refrigerante, sem açúcar. Pouco sal, comida de verdade. Aí, você mantém uma dieta e uma rotina disciplinada. Agora, imagina a hora que você sai da rotina. Aí você dá um valor danado. Você come uma pizza, você vai ao cinema, você come uma pipoca. Tudo aquilo que você acha que não podia, mas naquele dia pode. Então, é muito legal você sair da rotina. Quer dizer, é muito legal você ter uma rotina e ser disciplinado. Ninguém vai a lugar nenhum sem disciplina. Valeu? Eu acho que é isso por hoje. Saúde para vocês. Saúde para todo mundo. E agradeça. Agradeça porque, independente de política, de governante, nós estamos vivos e vamos lutar pela nossa liberdade. E pela nossa saúde. Sempre. Fala, Cadu.